Você sabe que eu coloquei o vídeo falando sobre o Thomas John, o John Thomas, o taxista, aquele médium taxista, que na verdade era um médium, não era médium. E aí os brasileiros idiotas que cultuam esse tipo de coisa se ferraram. Por quê? Quando caiu na minha mão para analisar o Thomas John, John Thomas, que era aquele médium taxista, eu olhei e falei, ele não é médium. Você sabe quem é médium, você sabe quem é sensitivo, você bate o olho na pessoa, quem é claro e evidente, olha e sabe. O cara realmente tem essas habilidades, e o cara não tinha. E aí o que acontecia? Entrava uma pessoa no táxi, ele falava, teu pai morreu e não sei o que. A pessoa, nossa, como é que você sabe, é verdade, você morreu. E aí ele começou a falar com o cachorro. Vocês lembram que ele tinha um contato com o cachorro? Ele falava com o cachorro. E aí eu fui atrás, muitas pessoas vieram, você está com inveja do cara porque ele tem um programa de TV e você não. Não, é um bando de maluco no Brasil. Aí eu fui lá e achei um vídeo na internet dos skeptics, que são os céticos. É uma equipe nos Estados Unidos de céticos que foram até o John Thomas e criaram uma armadilha para ele. Então eles criaram um Facebook falso, com informações falsas sobre pessoas. E eles foram lá, pagaram para o Thomas John uma puta grana, uma fortuna, sei lá, acho que era 200, 300 dólares a consulta. E ele estava lá no teatro, e ele tem a equipe dele que fica com o iPad, com o ponto na orelha, e ele fica com o ponto na orelha. E aí o pessoal dos skeptics estava na frente, só que ele não sabia quem ele era, quem eram esses caras. E aí, ah, quem aqui gostaria de falar com, né, ou testar a minha habilidade, aí o pessoal lá dos skeptics levantou a mão. Tá bom, e aí o cara lá atrás com o tablet começou a caçar, porque eles sabiam quem eram esses caras, porque eles pagaram, você tem que prestar uma ficha, tal, e o cara começou a pegar o nome falso, que ele tinha deixado. Aí o cara falou, não, porque você é de Minnesota, não sei o que, não sei o que, lá, e o cara... Nossa, como é que você sabe disso? E era mentira, era mentira, tudo mentira, tudo mentira. E aí eles expuseram no New York Times a fraude do Thomas John, o John Thomas. E aí eles foram conversar com o pessoal da audiência, da plateia, todos da plateia eram alunos do cara, todos eram alunos do curso. E eles falaram que o Thomas John contratou aquelas pessoas do programa de TV. Metade eram alunos dele, dos cursos que ele vendia, de sensitivo, e os outros eram agenciadores, eram booklets, tinham agência, eram atores. E o skeptics mostrou, a menina do cachorro era uma atriz contratada, e o texto dela era pronto. Essa semana o pessoal do skeptics vieram me agradecer. O pessoal do skeptics me mandou uma mensagem no box do vídeo, do próprio Thomas John, agradecendo. Falando, cara, é exatamente isso que você falou, é o que a gente expôs o Thomas John. Você tá repleto de razão. Você tem toda a razão sobre todos os argumentos que você apresentou. Tudo, 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 tá? Tá tudo lá. O pessoal do skeptics veio falar comigo. Essa semana. Tá? É por isso que eu falo pra vocês. Eu conheço, eu vivi, eu passei por isso na minha vida. Eu frequentei durante 10 anos o centro espírita. Você sabe quem é médio e quem não é. Você sabe quem tá falando a verdade e quem não tá falando. Você sabe pelas experiências de quem realmente tá fazendo aquele processo. E o pessoal do skeptics veio me dar parabéns. Falou, porra, você tem razão. Tá aí.